O mais de mil é assim ó É só pentada, catucada, só socada, todo instante É só lance, sem romance, largo o pente nas amantes Só socado, só catucado, só pentado nas amantes O mais de mil é assim ó Só socado, só catucado, só pentado nas amantes O mais de mil é assim ó É só pentada, catucada, só socada, todo instante É só lance, sem romance, largo o pente nas amantes Só socado, só catucado, só pentado, todo instante O mais de mil é assim ó Em casa tem beijinho, em casa tem romance Mas na rua tem que ter, tem que ter a tal da amante O mais de mil é assim ó É só pentada, catucada, só socada, todo instante É só lance, sem romance, largo o pente nas amantes Só socado, só catucado, só pentado nas amantes O mais de mil é assim ó Só socado, só catucado, só pentado nas amantes O mais de mil é assim ó É só pentada, catucada, só socada, todo instante É só lance, sem romance, largo o pente nas amantes Só socado, só catucado, só pentado, todo instante O mais de mil é assim ó Em casa tem beijinho, em casa tem romance Mas na rua tem que ter, tem que ter a tal da amante Olha só Só socado, olha só Só socado, olha só Só catucado, olha só Só pentado, olha só O mais de mil é assim ó O mais de mil é assim ó O mais de mil é assim ó